hoje rapaziada estamos numa missão impossível aqui de plantar o carro do leo mano antes do campeonato a gente tem apenas algumas horas então já começamos a fazer chama-se o bagulho hoje vai ser doido amanhã já é dia de treino e de verdade mesmo ano hoje vai até de madrugada mano essa vai ser uma das portagens mais rápido que vocês vão ver aqui no canal os caras retirando tudo o envelopamento inteiro entre a lateral de uma vez chama favorita e sim tá treinado se esqueça tudo o leo já lavou o carro inteiro cara já colocou o capô já tava já colocou o capô que isso é uma máquina você tá doido olha isso rapaziada se liga como que está o carro mano tá cru de verdade mesmo ó tá só no fundo não tem tipo nada isso aqui não é envolvimento é realmente a lata e hoje a gente vai flutar esse carro inteiro o campeonato então bora que bora rapaziada vamos começar e mano de verdade eu vou até mostrar pra vocês que horas são agora agora são sete e cinquenta e vocês vão ver a hora que a gente vai terminar esse carro inteiro vai ser o carro mais rápido que a gente vai envelopar eu tenho certeza absoluta mano se liga 9 e 12 rapaziada e já colamos uma lateral inteira e de verdade mano tá sendo muito rápido mano a gente tava cagando de medo de sair daqui sete horas da manhã vai falar pra você tá dando certo mano é isso que eu tô falando agilidade mano eu estico desse lado o favorito mano já vai fazendo capô e é isso é o leão esticando lá ó olha o leão esticando lá ó o leão esticando o leão lá ó esticando o alumbino do nargiles mano de verdade tá sendo muito conectados esse vídeo é o mesmo melhorar nisso rapaziada tá ficando muito da hora muito rápido você vê como tá na câmera vira pra lá te ver é que a galera não tá entendendo que o bagulho é amanhã cedo é mano que nós só tem agora a noite pra terminar rapaziada eu vou explicar mano vai deixa que eu pai seguinte rapaziada esse carro aqui ele tava pronto em balneário camburiu fazia uns 4 5 dias já né eu andei mano gravei até um vídeo no canal que não saiu ainda é se a passagem de manhã né então meu vídeo vai demorar agora tá brincando vai sair primeiro que o meu sim é vai saber que você então mano eu gravei um vídeo com o meu carro lá em balneário camburiu testando ele porque tava na oficina e ele tem que vir pro evento mano perfeito não pode quebrar no dia do evento tá ligado então eu testei o carro tava perfeito falei top mano pra trazer o carro de balneário camburiu até aqui pro coronado ter uns dois três dias pra botar quanto que ficou coronado 5 mil reais 5 mil reais rapaziada só que se esperasse até o dia do evento e vim com um guincho grande tá ligado com segonha ficar é isso vinte segonha junto com os outros carros ia ficar mil e oitocentos reais eu falei coronado eu te desafio meu parceiro ou a gente vai lá buscar meu carro né que por cinco mil reais eu não ia pagar ou eu te dou uma noite para você envelopar meu carro você aceita o desafio então é isso que essa tudo mas foi isso eu achei que não ia dar tempo de verdade mesmo o carro era para estar aqui hoje de manhã né que a gente tinha combinado o carro já tava aqui em Londrina só que mano do nada o famoso que eu sou o SBT me ligou e falou bem assim alô é o leo da morte o mais famoso do youtube eu falei sou eu aí sabe o que aconteceu marcaram uma entrevista hoje o dia inteiro o dia inteiro mano fiquei atrás de inteira mano fazendo drift com a repórter e eles gravando e foi bagulho louco eu vou até mostrar pra você aqui ó pra você não falar que eu tô mentindo meu irmão senão eu vou falar que você tá mentindo mano olha aqui ó tá nos stories? não tá aqui eu acabei de postar no feed isso aqui é a repórter olha eu de representador aqui ó o microfone do SBT tem que ter um microfone na boca lá ele ó e volta da bicha? é mano e o carro tava pretinho assim ó com os envelopamentos tudo velho aí ó e ela sem morrer e ela sem morrer ela ficou viva foi embora pra casa vivinha então mano vocês não tão entendendo ó o pai dando entrevista aqui pai esqueça tudo esqueça tudo tipo o carro era pra tá era um plano perfeito era um plano perfeito o carro era pra você tá aqui de manhã o favorito mas a culpa não foi minha aí eu tive que fazer essa reportagem o carro ficou todo sujo aí lavou ele lá fora e tamo aqui mano tamo aqui velho tamo aqui eu tive que contar essa história que senão ninguém acreditar tipo aí o povo fica assim por que vocês tão envelopando o carro em cima da hora você é bobo? você é bobo? não mano o dia foi corridaço mano nós tá aqui por que o coronado tá sendo firmeza em deixar o bagulho aberto pra gravar pra fazer o bagulho tá ligado né? você me deve uma pizza vou pedir pede uma pizza pra nós então hein esqueça tudo mas rapaziada tá sendo muito rápido de verdade o adesivo é bom o adesivo ajuda mano já acabou uma lateral vamos fazer a outra enfim de verdade antes da meia noite esse carro vai tá inteiro finalizado vai ser o carro mais rápido que eu já envelopei no canal mano o primeiro carro mais rápido até hoje é a BMW 8 que eu demorei uma madrugada inteira esse daqui vai bater o recorde então bora, bora, mão na massa e vamos acabar o resto que falta que bom rapaziada meia noite e 48 mano a gente acaba de bater o recorde de developamento aqui no meu canal mano envelopeamos o carro inteiro em mais ou menos quantas horas que de hoje não é? começou 8 horas? 8, 9, 10, 11, meia noite em 4 horas mano caralhujão e o carro ficou lindo mano mano esse carro ficou bravíssimo rapaziada ficou muito mais bonito que o do Renato ficou muito mais louco que o do Renato né? e porque... é porque o meu está mais inteiro né? é o do Renato mano as peças estava quebradas, estava até difícil de developar de tão quebrada que estava então rapaziada se li... mano não está tipo inteiro, 100% envelopado mano vou fazer um videoclip para vocês que eu seguro em 3, 2, 1 esse é o novo Z Bom, rapaziada Então foi assim que ficou, mano 350Z, mano, 100% Envelopado, esse com certeza Foi o nosso recorde Esqueça tudo, mano, o que você achou? Mano, achei que ficou muito lindo Não tá igual daquelas aí, se o carro é todo preto A gente já chega com o patrocinador E cola por cima, tá ligado? Tipo, só os recortes, né? É, só os recortes Tipo, mano, foi o carro inteiro, foi uma arte completa Completo, olha isso, rapaziada O carro tá inteiro feito, inteiro Massa, velho, muito Envelopou até o teto, mano Até o teto Pra quem não sabe, isso aqui é adesivo preto, tá, rapaziada? Não é alado, mas envelopou o carro 100%, mano Isso, isso aqui é adesivo Loguinha do caçador Colocou arroz caçador Colocou essa parte aqui também E essa Mano, ficou brabíssimo Lulupou até o farol, rapaziada Mano, o farol não é chapô de preto Isso aqui não é máscara negra É literalmente um adesivo preto Igual esse aqui, ó A gente chapou Até porque no drift não precisa de farol Então ficou mais legal Chapado inteiro de preto mesmo Agora se você quiser andar na rua assim Não pode, moquinho Aí a gente tem que tirar esse farol aí Doideira, né? E, ó, rapaziada Da hora do carro do Léo É que o rosa combina aqui com o dentro, ó E dentro é tudo rosa Os trequinhos aqui, as gaiolas Você mudou o banco, né? Esse aqui Eu mudei Nossa, parece que você vai driftar num sofá Gostosinho Então, esse aqui é homologado pela CBA CBA? E sabe quanto custa? Hum Cara Cinco barão Cinco barão no banco? E tá vendo? Ó, esse cinto é novo também Pai, você tá sentando numa grana, hein? E esse aqui também é homologado pela CBA Antes eu tava correndo com aquele ali, ó Hum Não podia Não podia aquele ali É Agora Tá deles, mano Eu tô dentro da lei Dentro da lei, mano Rapaziada Então é isso, rapaziada Esse é o novo carro Eu acho que esse aqui é o primeiro vídeo no canal Envelopando alguma coisa Que eu começo o vídeo do zero E no final do vídeo o carro já tá pronto, tá ligado? Tipo, eu sempre faço mostrando parzinha por parzinha É verdade Tipo, comecei a envelopar Depois spoiler Você fica enrolando Você fica enrolando Esse é o primeiro vídeo que eu comecei do começo E fui até o fim no mesmo vídeo É o recorde, né, mano? É o recorde É o recorde Esqueça tudo, rapaziada, mano Não tem igual 01 na 02 Esqueça tudo, ó, mano Ficou muito top Então, se vocês gostaram, mano Deixa muito seu like Se você não for inscrito, mano Já se inscreve agora no meu canal Pra você não perder nada, mano Tem vídeo todos os dias aqui no canal E é isso, rapaziada Se você quiser mais vídeos como esse Se inscreva Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo E fui E aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON